Amor Amor Te ver assim Se for pra ser Melhor, pra ser Ruim Nem quero Voltei pra mim Cê sabe o que é bom É do 200 Mas só quero Te ver assim Se for pra ser Melhor, pra ser Ruim Nem quero Amor Eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava tão na nuca Então vou ir além Vou recorrer O que tiver pra ver Eu quero ver o mal Eu tinha sem você Eu vejo tudo tão mais fora Mas tá bom É mais sério Perigo Eu me volto Cada dois anos Tente de ilusão Voltei pra mim Cê sabe o que é bom Dado mas Só quero Te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim Nem quero Voltei pra mim Cê sabe o que é bom Dado mas Só quero Te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim Nem quero Amor Amor eu te deixei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL